A volta do Friday Night Aprisco, dia 22 de agosto, às 19h, com a presença de Ezro Caprini Mariano Neto Minha resposta está, meu Deus e Israel, eu continuo de pé, o meu Deus é fiel, não vou mais lembrar, o que passou, passou, ficou pra trás Pré-lançamento do CD, uma nova milícia da Unidade de Guerrilha LBA Anonymous, Amanda Lima, DJ Vlad Rodrigues e muito mais Ingressos à venda na Igreja Aprisco, Avenida João Duval, 2915, em frente a Pão Center Realização, Fundação Aprisco, porque fazer o bem, faz bem